Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui todo o restante da minha coleção do Dragon Ball e Focopops que eu tenho até agora Logo logo eu tô querendo comprar o Majin Buu, já tá caindo aí a bagaça aí Então galera, logo de cara eu vou mostrar pra vocês aqui Vocês já viram tudo praticamente, quem segue o canal desde o início, mas vou mostrar aqui a pose que eu fiz do Goku e do Vegeta, ó Aí o Goku galera, ó Esperando o Vegeta O Gokuzão aí, ó Fiz a pose de defesa dele, esperando o Vegeta atacar Pra quem já conhece as figuras, os pés dele são tudo articulados, tanto do Vegeta quanto do Goku São peças todas articuladas, ó Cheio de ponto de articulação Ponta do pé Eu vou mostrar os outros A maioria eu já mostrei no vídeo Já mostrei o O Scorpion, Sub-Zero As Tartaruganinja eu só mostrei uma, mas vou já mostrar as outras O Slash O Grute O Foco Pop também Só que ele é um modelo, não sei porque só esse modelo a cabeça mexe E as Tartaruganinja pirata, galera, eu vou mostrar pra vocês O Donatello Pode perceber que eles são cheios de falha na pintura Comparar uma figura pirata pra um original que é toda detalhada sem problema nenhum Isso aqui é poeira, ó É toda detalhada O Michelangelo Ó, já vem com isso aqui na testa, ó Parece que é cola Isso é a desvantagem, galera, de comprar peça pirata, né, ó Rafael Leonardo Até as bocas, galera É tudo igual, praticamente, ó A boca dos originais é fundo Tem uma cavada É cavada aqui Não é pintada desse jeito, ó Dá pra perceber a marca aqui como se fosse A do original, no lugar dessa marca aqui É a boca de verdade, ó Scorpion Até agora, galera Essa daqui é a minha coleção Que é o desastre de facão aqui, ó O quebradão aqui que eu mostrei E é isso aí, galera Minha coleção aqui até agora Logo, logo eu vou comprar o Majin Bu Quero pegar o Majin Bu Pra colocar na coleção E aqui na minha cidade, galera Tem uns piratão também do Dragon Ball Vou comprar pra fazer uma comparação Pra vocês verem Está aí, galera Todos os personagens até agora A bagunça Todos os personagens até agora Logo, logo eu vou comprar mais A coleção Lá na frente eu quero Eu quero Olha o olho aqui arranhado Isso é uma merda Essas pinturas aqui, galera Logo, logo isso aqui vai fazer parte Do cenário do canal Quero fazer aqui um cenáriozinho Pro canal Eu quero colocar tipo um instante Ali naquela parede Pra colocar eles Entendeu, galera? Pois valeu, galera Se inscreva no canal Até mais Valeu, falou, fui!